Fala gente louca, pô Jesus, seja bem-vindo ao canal mais freak do YouTube e hoje eu quero responder a uma pergunta que toda hora as pessoas me fazem e a pergunta é, os animais conseguem ver o mundo espiritual? Bem, as pessoas me fazem essa pergunta porque de vez em quando vê o gato ou o cachorzinho dentro de casa, parado, olhando para um canto com o olho estatalado, aí o pessoal fala assim, ah, está vendo alguma coisa está vendo algum espírito, passou um fantasma, uma assombração fica tipo o gatinho aqui assim, com a cara espantada já ouvi relatos de pessoas falando de cavalo e até de outros animais que perceberam a ação de alguma coisa no mundo espiritual e o pessoal me pergunta muito sobre isso Bem, a resposta é, pode ser que sim Por que Lucinho? Porque nós temos lá em Números capítulo 22 a história de um animal vendo o mundo espiritual a Bíblia nos conta que Balaque convidou Balaão, o profeta Balaão para ele amaldiçoar o povo de Israel e no caminho, quando ele estava indo, a mula de Balaão a mula que ele estava sentado sobre ela, viu o anjo do Senhor Balaão, o profeta não viu, mas o animal viu é interessante a lição que a gente tira daqui que tem mula, né, mais inteligente do que muitos de nós que consegue ver coisas que muitos de nós não vemos então o que a gente tem aí nessa história? uma permissão de Deus para que um animal enxergasse uma realidade do mundo espiritual agora, a Bíblia diz que o profeta não viu aí o anjo ia matar Balaão a mula desviou e aí desviou de novo na terceira vez quando Balaão bateu na mula a mula não só viu o anjo como a mula falou falou também né, olha que história louca e a Bíblia diz que o profeta foi repreendido pela sua mula e o anjo depois o profeta conseguiu ver o anjo e o anjo falou, olha eu teria te matado se não fosse essa mula desviar o que a gente percebe então na Bíblia? a gente percebe o seguinte que Deus pode todas as coisas Deus pode permitir um ser humano ver o mundo espiritual como nós temos na Bíblia diversos relatos de pessoas que tiveram seus olhos abertos para enxergar realidades do mundo que não é físico e Deus também pode permitir que um animal tenha uma visão espiritual baseado nesse texto nós podemos dizer que se Deus quiser ele pode permitir que um animal veja agora todo animal vê o mundo espiritual? não assim como todo ser humano não vê o mundo espiritual eu creio que isso tem muito a ver com uma permissão de Deus se Deus quiser que algo aconteça seja com um animal ou com um ser humano ele vai permitir que a pessoa tenha olhos para ver mas não vai simplesmente todo gato na hora que ficar parado assim às vezes ele está só com fome todo cachorro na hora que ele ficar assim ele está vendo um fantasma? não ele é assim olha aqui está vendo? às vezes é só um pratinho não tem a gente não deve ficar assim uma alma passou por aqui olha como que o meu animal está não, não não agora é possível? tudo é possível ao que crer então sim os animais podem enxergar o mundo espiritual se Deus assim o quiser o importante é eu e você não termos menos visão espiritual do que um animal ou até mesmo do que uma pessoa não cristã eu já vi relatos histórias de pessoas não cristãs olhando para uma situação e dizendo assim é isso aqui só pode ser Deus e muitas vezes o cristão fala assim não isso aqui não tem nada de Deus não Deus eu abençoo cada pessoa que está me ouvindo e eu quero te pedir não deixa nós temos menos percepção do Senhor e das coisas do Senhor do que os animais nos ajude a enxergar a ler ambientes a perceber o teu agir e também perceber o agir das trevas para repreender o mal ajuda-nos assim em nome de Jesus se você gostou deixa o like deixa o like aí para mim se inscreve no canal ativa o sininho irmãozinho e passa na loja do Lucinho para que olha essa camiseta você tem que comprar olha se até a pimenta é do reino porque você ainda não é tem coleção nova lá muito livro também que chegou compre o seu até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.